Eu não conheço Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Eu não conheço Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Diga Santo Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Oh... Oh... Não há outro igual Tu és Santo 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 Deus poderoso Santo Deus poderoso Não há outro igual Não há outro igual Tu és Santo Santo Não há outro igual Tu és Santo Santo É no seu lugar Avante as suas mãos E diga Santo 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 Deus poderoso Ele é Santo Ele é Santo 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 Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso receber Jesus poderoso Až Troca Deixe cada casa hoje A presença do Santo, do Santo Vai Santo Senhor Santo Santo Deus Poderoso Santo Santo Deus Poderoso 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 Deus Poderoso